O que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha corda Eu amo você, só sem dinheiro Minha vida tem sentido, se tiver você Tarde demais, eu já repris meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tornada, sei na porta da minha casa Gritando na calçada, a por volta com eu E ó que nem bebeu, e ó que nem bebeu O te amo no meio da choraiada De cara enxada, a sala de bateu E ó que nem bebeu, e ó que nem bebeu Amanhã sua ressaca é zero cachaça e 100% bem Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Quem sabe, quem sabe, vai! Tarde demais, eu já repris meu caminho Tarde demais, eu já peguei sua responsabilidade Tarde demais, vê já. Tarde demais, tu abriu, e ó que nem acrói se lefta